Casais em briga E no meio dessa briga, os filhos O Profissão Repórter de hoje entra na rotina de famílias divididas O drama de um pai que não vê a filha há quase 4 anos A menina foi levada pela mãe numa visita e desapareceu Talvez ela esteja até usando óculos Bom, essa é a primeira audiência que a gente conseguiu mostrar, né? Fórum de Goiânia Por uma semana, nossos repórteres acompanham as tentativas de reconciliação na justiça Claro, então assim, ele não pode ser sem estravo Em vários estados do país Encontros emocionantes de mães que só conseguem rever os filhos depois que eles cresceram Me perdoa, meu amor, pelo que eu fiz, sabe? Os bastidores da notícia Os desafios da reportagem Agora, no Profissão Repórter Dora, aos seis meses, no colo do pai Aqui, Dora já está com três anos Hoje, Dora tem oito anos e o pai não sabe onde ela está Talvez ela esteja até usando óculos Eu sou míope, a mãe dela também Então, não sei, imagino Talvez com os cabelos longos Por três meses, a repórter Gabriela Leã investigou essa história E a gente teve três meses de relacionamento Foi uma coisa muito breve Logo em seguida, ela engravidou Quando a Dora estava com dez meses Eu fui morar com a minha irmã Que estava morando aqui em São Paulo Fazendo o doutorado, né, mestrado Jonas conta que se separou E Dora ficou com a mãe, Adriana Logo em seguida, ela teve uma forte crise de depressão Ela me enviava e-mails dizendo que Era para eu pegar a Dora Porque ela não aguentava ficar mais com ela E logo em seguida, essa situação se revertia Jonas diz que propôs uma solução amigável Vamos assinar um acordo Esse ano ela fica comigo Depois de você se recuperar melhor, ela volta a ficar com você Ela me enganou Dizendo que Tudo bem, vamos fazer um acordo Segundo Jonas Sem que ele soubesse, Adriana entrou na justiça E conseguiu uma liminar Ela passou com um oficial de justiça Levou a Dora de mim E nesse momento A situação ficou mais Mais grave ainda O vídeo foi gravado Na época em que a justiça Devolveu a guarda provisória para Jonas A menina morou com um pai por um ano E a mãe podia fazer visitas Dia 9 de setembro ela pegou a Dora 9 de setembro de 2006 Ela pegou a Dora na minha casa para fazer a visita E nunca mais voltou Quando Adriana fugiu, Dora tinha 4 anos Jonas procurou a polícia e a justiça Mas nunca mais teve notícias da filha Os pais de Jonas esperam a volta da neta E a gente brincava nesse tapete Então eu tirava essas coisas da mesa E tem um pedaço Que era especial para ela Que a gente sempre deixou São os brinquedos dela todos guardados? É isso? É Ela colocava aqui no tapete É uma parte deles, entende? Dora Maria Luzia Maria Luzia não sabe onde os filhos moram Nem se estão vivos Oi Tudo bom? Nós somos do Profissão Repórter A gente está acompanhando o trabalho da Cláudia Que faz o trabalho de busca, de localização das pessoas Quem que a Sarah está procurando? Meus filhos Meus três filhos Duas moças e um rapaz A repórter Mariane Salerno Registra o trabalho de quem procura reunir pais e filhos separados há muito tempo Maria conta que o marido fugiu com os filhos Depois que eles se separaram Há 31 anos Pegou as crianças, botou no carro e levou embora E daí pra cá nunca mais eu vi Se ela tem alguma ideia de como é que eles estão? Ah, eu não tenho nem ideia Porque quando eu saí da minha companhia era tudo bebê de colo Uma tinha quatro, outra tinha três E o menino tinha dois anos e três meses Há seis meses ela pediu ajuda a uma instituição que tenta reunir parentes que se perderam São dois mil casos só no estado do Rio Acreditamos que em breve a Sarah já esteja em contato com elas Três dias depois Maria Luzia chega a Terezina cheia de esperança Como é que a Sarah está? Eu estou bem Estou ansiosa? Estou um pouco ansiosa De repente se a gente chegasse lá Aí eu falasse com ela Da porta dela, pelo telefone Eu não quero que você mude nada Eu quero que você faça como você faz normalmente A instituição encontrou o endereço declarado pelas filhas no título de eleitor Elas moram em Terezina A dois mil e seiscentos quilômetros da casa da mãe Chegando Ó No dia do aniversário de Dora Jonas põe a foto de um bolo na internet Com a esperança que um dia ela veja A posição do primeiro aniversário da Dora Eu nunca consegui passar um aniversário com ela Bom, até agora a gente só tinha a versão do pai, não é? E você conseguiu finalmente o contato com a mãe? É Como é que foi isso? Foi um contato por e-mail Não eu nem imaginei que ela fosse responder Mas ela respondeu imediatamente Aí você pede pra ela um encontro Pra conversar Pedi Já sugeriu a reportagem Primeiro ela mandou o e-mail falando Por favor, não caia nessa de fazer a matéria para um menino Bem grande, mimado Que quer aparecer de novo às custas da filha Obrigada por me avisar, Adriana Ela não quer saber de reportagem Não quer saber de reportagem Vamos em frente, né? Até você achar que tem ainda esperança De encontrá-la Tá bem Sem resposta de Adriana Adriana, a mãe de Dora Vou atrás do processo sobre o caso O Ministério Público pede a condenação de Adriana Por ter sumido com a filha O que o Ministério Público imputa a ela É o cometimento de dois crimes de subtração de incapaz Dois crimes absolutamente autônomos Ela está sujeita a uma pena que pode chegar até quatro anos de reclusão E não há possibilidade de uma pena que pode chegar até quatro anos de abertura E não há possibilidade dela se valer da chamada Chamada o perdão judicial Mas segundo o promotor, Adriana só poderá ser julgada depois que for encontrada Por enquanto, o processo está suspenso Essa busca pelo paradelo atual da Adriana Ela é feita com aquilo que se dispõe Que são os dados dela e onde ela pode ser localizável Desde que ela pratique atos cotidianos que cada um de nós pratica Vou aos endereços de Adriana Da última vez que Maria viu a filha mais nova Ela tinha dois anos Minha filha, minha filha, Deus abençoa A Nilzineia está passando grau Ai, quanta saudade, quanta saudade que eu tive de vocês Nilzineia, aqui é a mamãe, querida Acabou o pesadelo, minha filha, acabou o pesadelo Levanta, levanta Nilzineia tinha quatro anos quando foi levada pelo pai Você não lembra da mamãe, não? Não, eu estou sonhando Por favor, eu estou sonhando Você não está sonhando não, Néia, sou eu mesma Sou eu mesmo, Néia Fica calma, minha filha, fica calma Você não está sonhando não, é realidade, Néia Oh, meu Deus, eu estou sonhando Oh, meu Deus, eu estou sonhando Diante de um momento tão forte, procuro não interferir Não, minha filha, você não fez nada para a mamãe, não Nunca mais eu vou me separar, nunca mais, meu Deus Não fomos não, não vou me separar, não Nunca mais, ninguém, nem nada Não fomos não Nunca, 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 nunca Eu te amo muito Eu também te amo muito, minha filha Eu te amo muito, tá? Eu te amo tanto Deus que te abençoe, eu te amo muito Maria fica sabendo que o filho se mudou para o Maranhão E que o ex-marido está muito doente Todos eles têm a mesma marquinha Cadê a Maria, a tua? A minha É uma bolinha aqui no dedinho, ó E aqui o netinho dela também tem O seu, você tirou, né? Cadê o seu? Você também tem Ela tem nos dois E a pequenininha tem também Aí ficou também Aí não dá para negar, que é tudo criatura, né? De Teresina, vamos a Campo Grande Registrar mais um trabalho de buscas Mãe dela se separou, levou as crianças E sempre falou para o pai, para os filhos, que o pai havia falecido, né? Maria Campos é investigadora de polícia, mas faz um trabalho voluntário Ela cuida de 6 mil casos de filhos, procurando o pai ou a mãe Faz quanto tempo você não vê seu pai? Ah, pelo menos, eu acredito que é uns 26 a 27 anos Você quis encontrá-lo? Como é que foi isso? Vai crescendo, você vai sentindo a falta, né? Da presença do pai Eu quero saber se você ouviu, você tinha quantos anos? Eu devia ter a idade dele, né? Mais ou menos Aqui é o cartório, onde os processos nascem Repórter Estelvo Presti e Eliane Scardovelli vão passar uma semana no Fórum de Goiânia Esses são os processos de hoje, que eu tenho que se baixar hoje, certo? E hoje é um dia atribulado? Não, hoje é um dia normal, está um dia tranquilo Isso é ela que deu acesso para a gente às audiências Vocês procuravam em São Paulo, procuravam esse acesso? Isso, a gente tentou pelo Brasil todo Fizemos contato com várias famílias de 9 estados A juíza Maria Luíza Póvoa, de Goiânia, foi a única que aceitou nos receber Ali é a juíza que pergunta É, a juíza, nesse caso, foi ela que perguntou Depois a gente vai perguntar também A maioria dos casais em disputa não aceita participar da nossa reportagem Bom, essa é a primeira audiência que a gente conseguiu mostrar, né? Mãe e o pai ali E os dois toparam mostrar o rosto Eu estou com a guarda provisória, no caso, ele está pegando dois na semana para ele e dois para mim E está bom para o senhor, sim, seu Hérgio? Da forma como foi fixada? Não Pai e mãe estão frente a frente para decidir a guarda do filho A criança, ela vai sofrer demais, sabe? Não vai Ele teve criado comigo, a gente, não dá Mas aí ele gosta da mãe também Gosta O pai quer a guarda do filho que já morou com ele E hoje, vive com a mãe Eu estou dizendo isso aqui para o seu próprio bem O advogado dela argumenta contra a mudança E as pessoas têm medo, têm medo de ficar lá, ficar preso Alega, alega para a mãe Que chega lá, fica preso no quarto, seu chá de castigo A advogada dele é o advogado dela E o João Trana A moça que está conduzindo a audiência, ela não é a juíza Ela é uma confiadora Ela evita ao máximo falar em culpados A gente não está aqui para discutir essa questão da culpa Se o senhor realmente fez isso, se o senhor não fez O interesse aqui é o bem-estar do menor, né? Eles não chegaram num acordo e ela continuou com a guarda As psicólogas que trabalham em conjunto ali na vara vão até a casa Para saber quem merece a confiança Para saber quem merece Resolvemos nos dividir na saída da audiência A gente queria ver só se a senhora está satisfeita com o resultado Sim, estou satisfeita Eu acho que com o passar do tempo a gente vai regularizando essas questões Que eram pendentes Foi positivo? Foi, foi positivo, proveitoso É insatisfatório É certo, obrigada O que você achou da decisão? Achei da injustiça Eu tenho aqui uma série de coisas que eu gravei Tem tudo Tem ela no aniversário da minha avó que já faleceu Tem o balé Tudo tem É a última faixa junina Tem tudo aqui Dora Voa aos endereços da mãe de Dora Onde a polícia e a justiça já estiveram O apartamento em nome dela no Guarujá Por favor, queria falar no apartamento 107C Com a Adriana Mendes Eu não moro aqui Não mora aqui? Quem mora lá no 107? Bem inquilino Ela já vê algumas vezes O senhor a conhece pessoalmente? Sim Ela vem com a filha ou ela vem sozinha? Sozinha ela só Sozinha O senhor conhece a filha dela? Não Sim Conhece Isso, a última vez que o senhor viu, faz quanto tempo? Ah, ela foi na temporada Vejo a mãe dela, as vezes que vem no lugar dela, vejo a mãe dela Vou também à casa da mãe de Adriana e Vicente de Carvalho Na Baixada Santista Tudo bem? Bom dia Você é a dona Laura? Sim Meu nome é Gabriela, eu estou procurando a Adriana Ela está? Não Ela mora longe Mora longe? Eu não tenho tido contato com ela Não tenho tido contato com ela Não Tá A senhora sabe como eu posso encontrá-la? Eu não tenho tido contato com ela, como vai depois da mãe? As vezes a senhora sabe de algum parente que fala com ela Não pode informar nada Não pode informar nada A Adriana deixou de responder os e-mails No último, escreveu Eu não quero mostrar a minha imagem E muito menos da minha filha Sei que a matéria vai sair de qualquer jeito O que posso fazer? É o primeiro abraço de pai e filha em 26 anos Seu Valmir, o senhor sabia que tinha mais três netinhas? Não sabia Não sabia Não imaginava como é que ele era, que ele estava Sei se pela foto, a impressão é que era um pouquinho mais alto Mas aí agora está justificado o meu tamanho, o tamanho do meu irmão também O pai de Valquíria conta que depois da separação, conseguiu ver a filha uma única vez Uma vez, eu procurei ela em 82, foi a última vez que vi E eu quase matei ela, de susto Era pequena, tinha uns 5 anos Chegou e perguntou se era Valquíria E eu lembro que meu primo falou que era Ela foi e falou, eu sou seu pai Daí como a mãe falava que eu tinha morrido Ela saiu desesperada Quase matei ela Quase Valquíria fica sabendo que o pai casou de novo E ela agora tem mais dois irmãos O que acontece que esses vínculos são rompidos por tanto tempo? Por raiva do pai, ela tira as crianças do convívio junto do pai Ela distancia as crianças A mesma coisa o pai Muitos pais roubam as crianças, vão embora, some e desaparecem E aí perde o contato com a mãe E depois quando eles são donos de si Eles começam as buscas no sentido de localizar suas origens Em 10 anos de trabalho, a investigadora ajudou a reunir mil famílias Aqui mesmo em Campo Grande, vamos acompanhar outro caso Vamos sentar pra você me contar essa história Jafi deixou o marido e um dos filhos Saí assim pra ir fazer compra e deixei o Juscelino com ele E trouxe o Joaquim que amamentava Mas já com a cabeça, já sabendo que eu ia embora Que eu não ia voltar mais Por que que na época que você fugiu de casa, a senhora não levou o Juscelino com a senhora? Não, porque eu não tinha condições de cuidá-lo Não ia ter mesmo E eu, na minha inocência ali, eu pensei que com o pai ele ia ficar melhor O caçula cresceu com a mãe, mas não conheceu o pai nem o irmão O que você sente assim do que passou? Não culpo a mãe, mas eu tenho vontade, né? De conhecer, parece que falta uma coisa, né? Falta, falta uma... É Fiquei conhecer meu irmão Meu irmão E eu conhecendo meu irmão, vou saber do meu pai O irmão foi encontrado a 700 quilômetros de distância Em Cárceres, Mato Grosso do Sul O nome foi a pista para encontrar o CPF E a partir do CPF, o lugar onde ele trabalha Amanhã cedo eu vou trazer o Juscelino para você Amanhã cedo você vai conhecer seu irmão No próximo bloco Já se encontra o filho que deixou ainda bebê E os irmãos se conhecem depois de adultos É bonito Em Goiânia, uma briga por 30 reais O senhor não dá ordem, nunca ficou com a criança O senhor não dá ordem, não tem isso, né? O transportador está aqui Se a senhora preferir, a gente pode gravar audiência Mas o seu rosto a gente não grava Por exemplo Os dois autorizaram que a gente mostre essa audiência O pai topou mostrar o rosto, mas a mãe não viu Pai e mãe discutem por 30 reais Eu não tenho condição de pagar mais de 70 reais O que o senhor acha de 20% do salário mínimo? Dá 100 reais Eu não vou, porque eu pagava luz A advogada da mãe faz uma proposta 80 reais mensais, mas o material escolar ela faz o acordo Bom, tudo bem, eu vou fechar desse tipo aí Eu quero saber quais são os dias prolongados que eu vou ficar Não, aí calma Não é assim não Não é assim não Não dá ordem não Nunca ficou com a criança Não dá ordem não A audiência que era uma audiência de pensão vira uma audiência de guarda Tem essa preocupação, sabe, que é muito evidente ali do juiz ou da conciliadora De nunca perder a autoridade Porque é muito fácil virar um barraco, né? Claro Ele tem mágoas a todo lado Exatamente Sabe, então assim Olha Ele não pode ser seu estravo Eu estou dispensando aqui, então, o seu dinheiro, a sua ajuda Então assim, se Deus me deu força para me criar meu filho até aqui Eu vou dar conta, sabe O problema é que legalmente isso não tem força nenhuma Porque o pai, ela pode abdicar do dinheiro dele, mesmo assim o pai pedir a guarda Uma coisa que não tem a ver com ela Exatamente E a juiz explica isso para ela Explica A senhora pode dispensar a pensão de alimentos e mesmo assim ele ter o direito de visitar a criança Normal, o pai que a senhora escolheu para o filho da senhora é o seu dono Não é evidente, a consequência, sabe Ainda assim ele é o pai A juiz estabeleceu o valor da pensão que o pai vai pagar e deu a ele o direito de visitar o filho dois fins de semana por mês A senhora ficou satisfeita com o caso? Jamais Jamais Bom, porque o menino precisa muito de mim Quanto você vê o senhor tem? Doze Com esse aí, três Meu Deus Ai meu Deus Já se abraça o filho que abandonou há mais de 30 anos Só agora, depois de adultos, os dois filhos dela podem se conhecer Tá bom mesmo? Você é bonita Obrigado você também É bonito, ele fala que o irmão dele é bonito Oi Maria Que coisa Deixa quieto Já, tô com o cabelo branco Já, tá passando da idade, né Graças a Deus, deu essa oportunidade Agora, tá mais unida a família, né Eu perdi o meu pai Lá em Juti Ficou só eu no mundo E ele bebia muito, Juscelino Eu não sei se ele largou Se largou Depois voltou de novo Fumava É Que é eu, que tá amado, ó E o pai Ele tá aqui É? Ai, que legal É o de chapéu, seu pai? É, o de chapéu, que é ele Esse é o seu joveniano, Matheus Seu pai É hora de saber que a família cresceu Esse é o meu moleque Sim, que amor Já É, tá na escola É hora de se reconhecer Me desculpa até da pergunta, né Mas eu vou perguntar Eu não sei nem quantos anos você tem, meu filho Você tem 37, 36 36 Sou de 73 É a chance de tentar recuperar o tempo perdido A gente tem muita coisa pra conversar ainda Eu não quero perder mais O Profissão Repórter continua na internet Acesse o nosso site Participe E até semana que vem Aqui, olha pra cá Ah, ficou ótima E aí